Beleza galera? Vou mostrar pra vocês aqui como é que desmonta o painel do Nissan Versa Esse é o Nissan Versa 2013 Também é o mesmo painel do March Aqui você vai utilizar uma espátula convencional E sempre começar por cima Ela sai toda essa parte frontal aqui Essa parte todinha ela vai sair Basta começar aqui por cima Você vai puxar ela colocando a espátula aqui no cantinho Nessas beiradinhas aqui Pode encaixar ela certinho Que ela já vai abrir Tá vendo que ela já tá aberta já Ela já tá pré-solta aqui né Demonstrando pra vocês De acordo com o que ela fala abrindo é só presilhas Vocês vão puxando a lateral de cá Ela já solta e a outra lateral já vem também junto Certo? Aqui do outro lado pra vocês verem São as presilhas dela que travam São três em cada lado Na parte de baixo né E três e duas laterais e uma central né Começando por essa central aqui O restante sai facinho Beleza? Aqui a gente vai ligar a luz aqui do ar-condicionado Que tá desligado Ela só acende às vezes Então a gente vai fazer esse reparo aqui rapidinho Pode ser um mau contato Fusível já testamos Fusível não é Então pode ser um mau contato aqui nessa peça Vamos dar uma lubrificada Vamos ver se é de encaixe Beleza? Valeu galera Valeu galera Tchau 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 Tchau